Música 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 Tira casa misteriosa Música . 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 Nós chamamos para você e lhe pediremos. Não há nada pessoal. Eu não tenho certeza que eles são Anglicas. Quem é isso? Eu não estou comendo para você! Eu não estou comendo para você! Eu estou comendo! Isso vai ser um pouco. Eu não estou comendo. Eu não estou comendo. Eu não estou comendo. Os guardiões estão aqui? Deixe ele vir para nós. Não! Só relax. Não me questione. Um saque minucioso. Eu não queria pegar uma antena. Um monte de ferro. Eu mais, para Twin vivas quer dizer que estão muito mal. Os guardiões devem ter escritores. O que tem na casa agora? Tem uma missão secundária aqui, não tem? Conta os 10 linhos efêmeros na casa misteriosa. Não acho que o Fr. McCartney deveria aprovar. Estou chamando as autoridades! O que é que nós temos? Eu também. Estou com sede. Vamos ver isso aqui para ficar de boa. Caralho! É isso aí galera! Casa misteriosa se foi! E assim saímos da casa galera! Com um meeting tonight! Tentar usar uma droguinha para poder entrar na casa! Ah tá aqui ó! Pome e cogumelo fica doidão! Entra na casa! A dica tá ali! É isso aí! A casa é aqui ó! Loucora! Tenta lá! Tenta lá!